O Senhor esteja no vosso, ele está no meio de nós, na apelação da Padre de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vossa Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando algum demônio que era grupo. Quando o demônio saiu, o mundo começou a falar, e os múteróis ficaram admirados. Mas alguns disseram, é como é o segundo, o príncipe dos demônios, que ele expulsam os demônios. Todos, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal no céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, Todo o reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá pela casa por sinal da ordem. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que eu compreço todos pelos cursos demônios. Se eu compreço todos os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão nossos juízes. Mas, se até o reino de Deus, que expulsam os demônios, então geram a vós como reino de Deus. Como um homem forte e meio amado guarda a própria casa, seus bens estão servidos. Mas, todos se forem na escola porque vencem, a rama e a madura na parede confiável, e repartam o que o povo. Quem não está comigo, está com o meu. E quem não repartam o meu. E quem não repartam o meu, disse-lhes. A palavra da salvação. A palavra da salvação. A palavra da salvação. A palavra da salvação.